Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou gravar o vídeo dos meus Feated Spinner Antes eu só peguei esse porque os outros são surpresa, então vamos lá Então pessoal, aqui estão meus 12 spinners Então vou começar com esse Olha aqui pessoal, aqui ele é dourado, tá vendo pessoal? Eu achei que não existia desse, mas aqui eu achei que era só do negocinho preto Olha aqui a mega boa que ele faz Ele é bem pesadinho pessoal Agora o próximo Que é o irmão dele, só que ele é azul Aqui ó, no meio, ele também é dourado Aqui ele é azul Olha a mega boa dele Azul Ele também é bem pesadinho igual esse pessoal Agora o próximo Gente, esse daqui ó, ele é de LED Ó Ficou Esse daqui, esse daqui parece que tem mais tinta, ó Acho que tá caindo gota de tinta E assim que coloca essas bolinhas, a gente coloca pra frente, ó Deixa eu fazer com eles, que eu já li Ele é transparente Viu pessoal Agora esse daqui A qual é esse pessoal? Ele é um pouquinho Ele é bem pesadinho pessoal E ele é um volante de Nabil de pirata Agora esse daqui Parece uma shuriken Ele é um tchum 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 Olha aqui Pessoal Ele é do Homem-Aranha Agora esse daqui pessoal Aqui no meio Ele é azul E ele tem umas bordas aqui Bem roxinho Olha pessoal Que bonito Agora esse daqui Aqui parece que ele não gira, ó A gente não sabe se ele tá girando ou não Mas essa daqui sabe Ele é bem pesadinho Ele é um... Ele é leve pessoal Agora esse daqui, ó Que bonito Aqui no meio ele é preto Igual aqui o do Batman Ele é leve pessoal Por causa daqui Aqui é plástico Aqui é pé Esse daqui Esse daqui, ó Ele tem bluetooth pessoal Olha que bonito Deixa eu ligar ele Pessoal, agora eu vou ligar ele É esse o som que ele faz no bluetooth Agora ele vai tocar a música despacito Olha que bonito Olha que bonito Olha que bonito Tchau, tchau. Viu, pessoal? Como ele é legal e tem bluetooth. E é por aqui que ele toca a musiquinha pelo buraquinho. Conseguindo ver? Viu, pessoal? Ah, e ele carrega por carregador de celular. Olha aqui. Agora esse daqui. Ele tem carinhos do WhatsApp e ele é... Ele acende no escuro. Então, pessoal. Esse daqui, ele tem os motos da carinha do WhatsApp. E ele é neon, pessoal. Ô, produção, você pode colocar ele ali na us pra mim? Enquanto isso, pessoal, vocês vão precisar lidar nesse saque direito. Pronto, pessoal. Agora a produção vai apagar a luz. Ó, pessoal. Ele acende bem... Olha, ele é bem claro. Viu, pessoal? Pessoal, bem escuro. Gente, ele é bem leve. Então, pessoal. Se você gostou desse vídeo, se inscreva, compartilhe. E eu não quero like. Quero chuva de like. Só até o próximo vídeo. Like. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.